A gente vai juntar, a gente vai se juntar, deixa eu vir pra cá aqui agora, ó, dia 27 de agosto, a gente vai se juntar, tá, pra escrever uma nova história, na verdade, pra mostrar histórias de superação, de amor ao próximo, a gente vai escrever mais um capítulo de sucesso, que é o Mac Dia Feliz, e esse ano, tá, neste dia que é mais que especial, você pode se transformar, fazer a diferença, adquirindo um Big Mac, e transformando esse Big Mac em sorriso. Ao comprar um ticket, ou seja, do Big Mac, custa apenas 18 reais, você vai estar retribuindo esse valor pra associação Donos do Amanhã, Donos do Amanhã você já deve conhecer, trabalha com, em benefício de crianças e adolescentes com câncer, tá, e nunca se tornar um herói, foi tão prazeroso, tá, pra ser um herói, não precisa ter superpoderes, basta ter amor ao próximo, se dirigir a um ponto de venda, tá, e fazer a diferença, tá, você vai encontrar, né, comprando, por exemplo, hoje em mês, você pode passar na, em qualquer loja da Sonho Doce, ou na Associação Donos do Amanhã, você já pode antecipar, né, a compra do seu ticket, já fazer a compra do seu hambúrguer, porque o hambúrguer nunca teve um significado tão importante como nessa época do ano, tá, tô falando, tô muito feliz em fazer parte, tem mais um ano, mais um Mac Dia Feliz, se você puder, se dirige até a Sonho Doce, já tá vendendo lá os tickets, ou seja, comprou agora, Júlio, é importante a gente comprar, se a gente quer comprar pra ajudar, não precisa esperar chegar o dia, pode comprar o dinheiro automaticamente, a verba já vai ser revertida, já, pra o Donos do Amanhã, tá, então não esqueça, viu, não esqueça, é dia 27, 13 e 25 da tarde, estaremos aqui, juntinho, ó, aí a música, ó,